Hey mama, Eric Taro Hey mama, Taro on the beat Hey papa, Eric Taro Hey papa, Taro on the beat Hey mama, Eric Taro Hey papa Mama desculpa mas hoje em casa eu não posso ficar Papa desculpa mas hoje em casa eu não posso ficar 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 Ipagaba, Ipagaba, Mama Itagaba Ipagaba, Mama Itagaba Yode, 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 ala mama Yode, 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 ala mama Muñanam, 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 Nene Muñanam, 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 Baba Ayobobindudango, Mama Nasutang Papamistifichande, Mancana Fika Ayobobindudango, Mama Nasutang Papamistifichande, Mancana Fika Ayobobindu, 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 Ay Eu não posso ficar Eu não posso ficar Ipacabá, Ipacabá, mamá, Ipacabá Ipacabá, papá, Ipacabá 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 Lloro, 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 lloro a mamã